Todos vocês, nesse dia de hoje, a sua irmã em Cristo, Lília Silva. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, teu lar e a tua família. Que você continue sendo abençoado, abençoada pela presença do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Que bom ter a tua presença aqui conosco em mais um dia de campanha de bênção, de campanha de vitória, onde o Senhor Deus tem trabalhado sempre na nossa vida, tem trabalhado na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. O Senhor tem nos surpreendido a cada momento, a cada instante. Eu fico muito feliz porque a oração é a chave da vitória, né? Quanto mais a gente ora, mais o Senhor tem entrado na nossa vida, tem trabalhado, tem cuidado de nós, na verdade. Então, deixa Ele entrar na tua vida hoje, deixa Ele entrar na tua casa, deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir. Pra você que tá passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de luta, algum tipo de prova, eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele é o Deus do impossível. E Ele vai trabalhar na tua vida hoje, Ele vai trabalhar na tua casa hoje, no teu local de trabalho e também no meio da tua família. A palavra de Deus diz que aquele que crê, Ele recebe a vitória. Aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Então, nós estamos aqui na campanha do impossível. Quantas pessoas que estão hoje precisando de uma bênção nas causas impossíveis, né? Uma Lília, minha aposentadoria não sai, o meu benefício do NSS está enrolado, eu estou precisando de uma porta de emprego, eu preciso de um socorro aí no meu relacionamento, no meu casamento. São coisas que estão deixando você triste, você preocupado, desanimado, desanimada. Mas creia que hoje o Senhor do impossível, Ele pode entrar na tua vida agora e conceder o milagre, conceder a bênção pra você, a vitória pra você. Então, você vai deixando o seu like, vai deixando o seu joinha, vai compartilhando, vai divulgando este canal. Pelo menos cinco pessoas aí do seu contato. Vamos lá, subir o número de pessoas que nos acompanham. Todos os dias eu tenho deixado vocês aí compartilhar, mandar e tem subido muito os números de pessoas que nos acompanham. Então, vamos agora, em nome do Senhor, orar, clamar ao Senhor. Deus, Ele vai colocar por terra esse espírito da contenda no meio dos relacionamentos. Deus, Ele vai colocar por terra o espírito da enfermidade que tem assolado muitas vidas, assolado muitas casas, muitos lares, muitas famílias. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar hoje. Margarida está com a gente, Anne Rodrigues está com a gente, Adeleste Alves está com a gente, Fabiano Alves, Marina da Silva Santos. Deus abençoe a Geralda Martins, Jaceara Oliveira, Socorro Venâncio está com a gente. Vamos lá, vamos subir o número de pessoas, vamos compartilhar. William Júnior, vamos deixar joinha. Vamos mandar para alguém, em nome do Senhor que precisa, que necessita de uma bênção, de uma vitória da parte do Senhor. Estamos aqui todos os dias orando com você, clamando para que Deus possa vir trabalhar, garantir o milagre, garantir a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu local de trabalho e também sobre a tua família. Porque a palavra de Deus diz, aquele que crê, ele recebe a vitória da parte do Senhor, amém? Aquele que crê, ele recebe. Se você está crendo hoje, o milagre vai acontecer sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? O milagre vai acontecer sobre a tua casa, o milagre vai acontecer sobre a tua família. Eu tenho certeza que surpresas da parte do Senhor virão. Agradeça ao Senhor sempre. Ah, mas como eu vou agradecer? Não aconteceu nada ainda, mas agradeça, porque a partir do momento que você agradece o Senhor, ele surpreende a tua vida. A partir do momento que o Senhor, ele, você agradece, ele surpreende a tua casa, o teu lar e a tua família. Você crê nisso? Débora Margarida, Ana Rita de Jesus, Cremilda Ribeiro, Vanilda Santos, Francineia dos Reis também está com a gente. Deus abençoe. Deixa seu like, deixa seu joinha, compartilha. Vamos mandar, em nome do Senhor, para alguém que precisa, para alguém que necessita de uma bênção, de uma vitória da parte do Senhor. Eu tenho certeza que milagres acontecerão. Socorro Venâncio, Rosana, Isadora. Deus abençoe a vida da Isadora também que está com a gente. A Lita está pedindo oração pelos filhos. A promessa de Deus, eu hoje moro nela, peço pelos meus filhos. Dei uma casa que foi Deus que me deu, pois foi uma promessa de Deus. Hoje eu moro nela, para a glória de Deus. Mas meus filhos não dormem nos quartos. Minha menina é a promessa e vem as coisas pela casa dos... Amém? Eu tenho certeza que Deus vai dar vitória para você. Amém? Eles vão dormir, sim, nos quartos deles, em nome do Senhor. Deus vai entrar. Isso é um processo, né? É um processo. As crianças dormirem sozinhas, né? Nos quartos. Eu digo para você, porque a minha filha tem sete anos, a menor... A maior não, a maior tem treze, mas a menor tem sete anos. Às vezes ela dá aquela... Como se diz? Aqueles cinco minutos de querer ficar um pouco no meu quarto. Às vezes eu deixo ela deitar um pouco no meu quarto, mando ela... Depois coloco ela no quarto dela quando ela terminou de dormir. Ela já dormiu. Isso é normal, né? É um processo que você tem que ter paciência e tem que persistir, né? Porque as crianças têm que ter o quarto deles, né? Separado e dormir no quartinho deles, né? Mas para isso temos que orar muito e ter paciência, né? Tem vez também que o inimigo começa a colocar perturbação na mente das crianças, né? Teve vez que eu tive que fazer campanha para as minhas filhas, para elas poderem dormir. Isso é normal. A gente tem que continuar fazendo as campanhas, orando, clamando a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar em nome do Senhor. Você crê nisso? Para você que crê, não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista daquilo que Deus prometeu para você. Eu tenho certeza que Ele é fiel, amém? Adivine a Másia. Pastora, paz do Senhor. Quarta-feira o Senhor disse que estava me dando um grande livramento. Onde nós estávamos... Ontem nós estamos viajando para vender no mercado e nós passamos na estrada. Nosso carro subiu em cima do morro, passou por uma vala e subiu. Ficou com o pneu pendurado no arame. Deus segurou o pneu e o livramento, mas saiu com um arranhão. Amém. Deus deu o livramento para eles na estrada. Que coisa linda, né? Que Deus abençoe a Lisiane, também que está com a gente. Deus abençoe a Lisiane Marinho, que está com a gente. Rosângela da Paz Santana também está com a gente. Deus abençoe, Rosângela, a tua vida, a tua casa, o teu lar e também a tua família. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Tenho certeza que Deus vai trabalhar, vai confirmar bênçãos, vitórias sobre a tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar em nome do Senhor. Eu tenho a plena certeza que Deus vai trabalhar em nome do Senhor. A luta vem, a prova vem, mas a vitória é maior, amém? Pedindo oração, a Vanusa está pedindo oração pela saúde dos pais. Vamos estar orando, Vanusa. Em nome do Senhor, eu creio que o milagre vai acontecer. Todos vocês que estão conosco, que Deus abençoe. Em nome do Senhor. Tenho certeza que Deus vai trabalhar, confirmar a grande bênção, confirmar a grande vitória. Em nome do Senhor. Aná Martins, irmã Lília, faz uma oração por mim, reconciliei ontem, preciso muito de oração, amém, querida? Continue firme, Deus é o Deus de fortaleza, Ele vai te fortalecer, tá bom? Em nome do Senhor, a Margarete também está com a gente. Deus abençoe, Margarete. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando aqui, compartilhando e divulgando esse canal, mandando essas orações pra alguém. Deixa o Senhor que está com a gente. A Valmira Santos também está com a gente. Deus abençoe, Valmira, a tua vida. Deus abençoe a tua casa, o teu local de trabalho, a tua família. Oração do impossível. Tenho certeza que o impossível vai acontecer. Em nome do Senhor. Oração do impossível. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar aí no impossível, porque aquilo que é impossível pra nós, pro Senhor, não é, né? Então, eu tenho certeza que Ele vai trabalhar sobre a tua vida hoje no impossível. Então, vamos compartilhar? Vamos divulgar essas orações pra alguém? Vamos mandar pra alguém que precisa, pra alguém que necessita, de uma bênção, de uma vitória das mãos do Senhor? Vamos? A Rosana Andréia, irmã Lília, paz do Senhor Jesus. Peço oração em favor da minha irmã Eliane, que está enferma e ela mora nos Estados Unidos. Amém? Valéria Carvalho, Rosana, Jaciara, Maria Fátima, Débora da Penha, Denise Borges. Deus abençoe a Cremilda, a Valmira, a Lília Cis também. Vamos estar orando. Susana Costa também está com a gente. Deus abençoe. Eu já compartilhei aqui pra mais de cinco pessoas do meu contato. Compartilha aí você também. Mande pra essa pessoa que precisa, que necessita de uma bênção, de uma vitória. Marcelos Reis, Isadora Rosalina, Zenilda Oliveira, Anny Rodrigues, Valéria. Olha quantas pessoas entrando e compartilhando. Nós vamos ler então a palavra do Senhor aqui que cura, a palavra que liberta. Tenho certeza que Deus vai trabalhar. O milagre vai acontecer, amém? Vamos ler a palavra do Senhor agora, essa palavra que cura, que liberta, que restaura as nossas vidas todos os dias, amém? Gostaria de mandar um abraço pra Rebeca, que sempre me acompanha nas lives. Gostaria de mandar um abraço pra Marli, toda a família que me acompanha, todos vocês que têm nos acompanhado. É uma glória também que sempre ora conosco. Tem pessoas que eu não sei se ele entra em perfil de outras, né? Que não aparece o nome aqui, mas eu tô mandando um abraço. Deus abençoe todos vocês que nos acompanham diariamente, amém? Em nome do Senhor. Jeremias 32, 17. Diz assim, Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Olha que coisa linda. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Então, nada é difícil para Deus, né? O Senhor Deus, ele está falando aqui com Jeremias, né? Que nada é difícil para o Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na tua vida. Se existe alguma coisa aí que está sendo impossível aos teus olhos, aos olhos do Senhor não vai ser. Creia tão somente que o milagre vai acontecer e a vitória vai chegar, amém? O impossível Deus faz se tornar possível. Maria Alvarez, Stephanie Garcia, Loriane está com a gente. Deus abençoe a tua vida. Loriane, deixa seu like, deixa seu joinha. Compartilha para pelo menos cinco pessoas o seu contato. No Instagram, Facebook, WhatsApp. Grupos da família, grupos da faculdade. A Denise está pedindo oração pelo Samuel, que está com atraso na fala. Vamos estar orando. Em nome do Senhor, Deus vai confirmar a bênção, a vitória para a vida do Samuel e para a vida de todos os... As crianças, né? São muitas mães pedindo pela vida das crianças. Eu creio que Deus vai operar o milagre. Isabel Silva, Priscila Santos. Deus abençoe a vida da Priscila. Deus abençoe a tua casa, o teu lar e a tua família. As mãos do Senhor vai tocar. Miriam Sobreiro também está com a gente. Deus abençoe, Miriam, a tua casa. O teu lar, Paulo Lages também está com a gente. Está pedindo oração pelo casamento e pelo emprego. Vamos estar orando agora. Eu creio que Deus vai derramar a grande bênção, a grande vitória sobre a tua vida. Em nome do Senhor, amém? Vamos clamar ao Senhor. Você já pegou o seu copo com água? Já pegou o seu copo com água? Já pegou a sua peça de roupa? Documentação de venda, de compra? Documentação que está em negociação aí, que você tem orado, clamado a Deus? Peça para Ele agora. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus querido, Deus amado. Neste momento de oração a qual nós nos encontramos, Senhor, diante da tua presença, Pai, na tua face. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito e operado na nossa vida. Pai, nós louvamos, adoramos e glorificamos o teu nome. Porque o Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é fiel e poderoso, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Eu te agradeço, Deus, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e operado, sem nós ao menos merecer. Deus, eu te peço agora pela minha vida, que o Senhor venha me dar graça, me dar saúde, que toda dor, todo mal-estar seja repreendida agora e colocado por terra. Deus, eu te peço pela vida das minhas filhas, que o Senhor guarde elas agora, na volta do colégio. Eu te agradeço, meu Deus, eu te peço também pela vida do meu esposo, que o Senhor venha guardar o teu servo, venha confirmar a grande bênção, um grande milagre, a grande vitória sobre a vida dele, Pai. Entra, meu Deus, com a tua providência, com o teu milagre, sobre a vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui conosco, deixando like, deixando joinha. As pessoas que estão aqui pela primeira vez no canal, aqueles que estão aqui conosco diariamente, sempre pedindo, orando, clamando, Senhor, insistindo por um milagre. Pai, nós estamos nesta campanha do impossível. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, aos olhos do Senhor não é. Pai, aos olhos do homem, aos olhos da mulher pode ser impossível, mas aos nossos olhos não. Deus, cuida agora, Pai, desta vida. Cuida agora, Senhor, desta casa, deste lar, desta família. Repreende agora, meu Pai, este levante, este inimigo, Senhor, que está tentando, meu Pai, de toda forma, de toda maneira, fazer esta pessoa desistir e desanimar, Senhor. Ajuda agora, meu Pai, socorre agora esta vida. Confirma agora, Senhor, este milagre e as bênçãos do Senhor, que eu creio, meu Pai, que serão derramadas, meu Pai, sobre esta vida agora, sobre esta casa agora, Senhor, sobre este lar agora, sobre esta família. O sangue de Jesus tem poder. Toca, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai tocando agora, Senhor, vai repreendendo agora. Vai desfazendo agora, Senhor, este mal, esta macumbaria, esta feitiçaria, este olho gordo, esta inveja. Desfaça agora, meu Deus, este mal, que tenha atormentado esta vida, que tenha atormentado, Senhor, esta casa, este lar, esta família agora. Pelo poder que há no Teu nome, meu Deus, toca agora, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai tocando agora, Senhor, vai queimando agora. Vai repreendendo agora. Sai daí, enfermidade. Sai daí, barreira desta vida agora. Sai desta casa toda a fúria, toda a obra do mal, todo o laço agora, todo o impedimento saia. O sangue de Jesus tem poder agora para desfazer, para acorrentar, Senhor, este olho gordo, meu Deus, da inveja, que está fazendo esta pessoa desanimar, parar, desistir, Senhor. O sangue de Jesus tem poder agora. Queima, Senhor, os impedimentos que quer impedir esta pessoa de alcançar os sonhos, o objetivo, que talvez o sonho desta pessoa, Pai, é a saúde, é o casamento, é a casa própria, é o emprego, Senhor. O sonho desta pessoa, meu Pai, é sair do aluguel, é ter um emprego, Senhor, para trazer o sustento, o alimento para dentro da casa. Pai, eu te peço agora, em nome do Senhor, toca, meu Deus, agora, de maneira linda, meu Deus, de maneira extraordinária. Repreende agora, Senhor, aleluia, este impedimento, meu Pai, que está querendo impedir esta pessoa de receber um milagre, de receber uma cura, Senhor, uma transformação. Toca agora, meu Deus, desfaz agora esse impedimento, Senhor, esta barreira, meu Deus querido, que tanto que essa pessoa tem chorado, o tanto que essa pessoa tem se entregado diante do Senhor, o tanto que essa pessoa tem pedido ao Senhor, Pai, para que derrame, Senhor, a Tua bênção, para que derrame, meu Pai, a Tua glória, o Teu milagre agora. Opera, Senhor, derrama, o sangue de Jesus tem poder, sai agora, impedimento, sai agora, barreira, sai agora, olho gordo, inveja, sai agora, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, Pai, aleluia, eu Te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toca, meu Deus querido, do alto da cabeça à planta dos pés, seja a pressão alta, pressão baixa, diabetes, tiroide, seja renite, senusite, enfermidades no rim, no fígado, no estômago, Senhor, seja enfermidades, meu Pai, talvez alojado no couro da cabeça desta pessoa, esse cabelo que está caindo, enfermidades, meu Deus querido, agora nos ouvidos, nos olhos, meu Pai, no nariz, nas cordas vocais, repreende agora, meu Pai, coloca por terra, Senhor, esta enfermidade, que tem atormentado esta vida, tem tirado a paz desta casa, tirado a paz desta família, essa pessoa já não sabe mais o que fazer, essa pessoa já não sabe, meu Deus querido, como agir, o Teu sangue tem poder agora, meu Deus, toca, toca, Senhor, agora, desfaz agora, meu Deus, eu creio, Pai, no poder da Tua palavra, eu creio, meu Deus querido, aleluia, que o Senhor é fiel, meu Deus, tremendo e maravilhoso, e não existe impossível que o Senhor não possa fazer, não existe, meu Deus, nada que o Senhor não possa fazer, meu Deus, toca agora, meu Pai, toca agora, Senhor, dá força para esta vida, dá força, meu Pai, para esta casa, dá força, Senhor, para esta família, essa pessoa, meu Pai, que está desesperada, essa pessoa que está aflita, angustiada, essa pessoa que está, meu Deus querido, aleluia, internada nos hospitais, na UTI, na CTI, passando pela mesa de cirurgia agora, essa pessoa que está tratando câncer, meu Pai, quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, toca agora, meu Deus, na vida dessa pessoa, toca agora, meu Deus, na vida da minha cunhada, da Andréia, Senhor, dá saúde para Tua filha, que essa pressão, meu Deus, venha abaixar, que ela possa sair dessa UTI, Pai, confirma, Senhor, o grande milagre agora, a grande bênção, a grande vitória agora, o sangue de Jesus tem poder, sai daí agora, impedimento, sai daí agora, barreira, sai daí agora, olho gordo, inveja, saia, nós te repreendemos agora, pelo poder do nome que há no Senhor Jesus, sai agora, todo o mal em nome do Senhor, Pai, eu te peço, Senhor, aleluia, que o Senhor venha nos guardar, meu Pai, na nossa viagem para São Paulo, na nossa ida, na nossa volta, pior é que o Senhor venha abençoar, meu Deus, o evento que vai ter lá domingo, aniversário de 62 anos da nossa igreja, Pai, confirma, meu Deus, o Teu milagre, confirma, Senhor, a Tua bênção, Pai, o Teu milagre, a Tua vitória, Pai, derrama, Senhor, as bênçãos, meu Deus, aleluia, sem medidas sobre esta vida, que está desesperada, Senhor, clamando, pedindo, chorando, sai daí agora, sai, olho gordo, sai, inveja, nós te repreendemos agora, saia, Satanás, você que tem atormentado esta mente, este coração, este casamento agora, essa pessoa que não tem paz dentro de casa, essa pessoa que não tem diálogo, não tem amor, não tem carinho, essa pessoa que não sabe perdoar, não sabe pedir perdão, toca agora, meu Pai, em nome do Senhor, dentro desta casa agora, nesta sala, nesta cozinha, nesta lavanderia, nos quartos, meu Deus, toca agora, meu Deus querido, confirma, Senhor, o Teu milagre, a Tua bênção, Senhor, arranca agora o olho gordo, meu Pai, a inveja, arranca agora, Senhor, aleluia, o mal que está lutando, meu Deus, contra esta pessoa agora. Eu te peço, Senhor, aleluia, trabalha, meu Deus, confirma, Senhor, o Teu milagre agora, confirma, meu Deus, o milagre da cura, confirma, meu Deus, o milagre da transformação, confirma agora, Senhor, confirma, meu Deus, a Tua bênção sobre esta pessoa que está com opressão, com depressão, trancado dentro de casa, não quer agir, não quer sair de casa, não quer tomar uma atitude, sai agora, Satanás, desta mente, depressão, opressão, olho gordo, inveja, sai agora desta mente, sai agora deste coração, o sangue de Jesus tem poder, vai queimando agora, Senhor, vai desfazendo agora, meu Pai, que essa pessoa seja tocada, seja restaurada por Ti, que essa pessoa seja transformada pelo poder que há no Teu nome, Pai, toca agora, desfaz, Senhor, os impedimentos, as barreiras, o olho gordo, a inveja, desfaz agora, Senhor, dá força, meu Deus, para esta vida orar, dá força para esta pessoa aclamar, dá força, Senhor, para esta pessoa pedir, dá força, meu Pai, socorre agora, meu Deus, esta mãe que está orando pelo Teu filho, que está nas drogas, na prostituição, na bebida alcoólica, Senhor, liberta do cigarro, das drogas, prostituição, pornografia, quantos casamentos sofrendo, quantos casamentos, meu Pai, que está passando, meu Deus, por momentos difíceis, sai agora, impedimento, sai agora, barreira, sai agora, olho gordo, sai agora, inveja, saia, eu te peço agora, meu Deus, pela vida das criancinhas, dos adolescentes, que estão passando por algum tipo de dificuldades na escola, ah, meu Deus, as criancinhas, meu Pai, que tem, meu Deus, algum tipo de atraso, algum tipo, meu Deus, querido, de mal, Senhor, que o Senhor possa vir repreender, quantas crianças e adolescentes sofrendo, visita agora as escolas, visita, meu Pai, repreende agora todo o mal, eu creio, meu Deus, no poder da Tua Palavra, porque o Senhor é fiel, tremendo, maravilhoso, cuida agora, Senhor, desta vida, cuida agora, Senhor, desta casa, deste local de trabalho, desta família, ajuda, meu Deus, nesta pessoa, ah, Espírito Santo, aleluia, trabalha, meu Deus, agora, toca, Senhor, vai tocando, meu Deus, vai desfazendo o mal que tem, meu Deus, querido, feito esta pessoa desanimar, tá, meu Pai querido, aleluia, fazer esta pessoa, meu Deus, parar, confirmar, confirma agora, meu Deus, a Tua grande bênção, a Tua grande vitória, meu Pai, porque eu creio no poder da Tua Palavra, aqueles que estão com a carteira de trabalho na mão, aqueles que estão com o currículo pedindo, dizendo, Deus, abre a porta, e dizendo, Senhor, surpreende eu, nessa entrevista que está marcada, e dizendo, Senhor, surpreende eu, Pai querido, no primeiro dia de trabalho, Deus, que o impedimento caia por terra, a barreira, essa pessoa que está no local de trabalho, clamando conosco também, e falando, Senhor, me ajuda, que a perseguição, a fúria, o mal, cai por terra agora, pelo poder que há no nome do Senhor, aleluia, trabalha, Senhor, realiza o sonho desta mãe, deste pai, quer ver esse filho firme, quer ver a família unida, meu Deus, realiza o sonho desta mãe, deste pai, desta família, Senhor, agora, quer ter a sua casa própria, sai, devorador agora, deste benefício, desse salário, desse auxílio, sai, devorador agora, desta vida, aleluia, ah, meu Deus, desta casa, sai agora, devorador, vai saindo, olha o devorador tentando devorar aí o que Deus te deu, olha o devorador agora, olha o inimigo tentando colocar contenda, sai agora, demônio da contenda, demônio do olho gordo, da inveja, sai agora, em nome do Senhor, toma posse da tua vitória agora, toma posse do teu milagre agora, vai recebendo em nome do Senhor, receba aí agora, diga, Deus, eu recebo o milagre, diga, Deus, eu recebo a cura da enfermidade, as dores, enfermidade no útero, mulher, pode procurar no teu seio, enfermidades na pele, toda a coceira já está saindo, Deus está repreendendo enfermidade no sangue hoje, Deus está repreendendo dores nos ossos, na coluna, toma posse agora, pode fazer, em nome do Senhor, prova com Deus, porque o inimigo já caiu por terra, e grande é o milagre que Deus está operando sobre a tua vida agora, você crê? Digite aí, eu creio, digite aí, eu recebo, digite aí agora, que eu tenho certeza que Deus vai confirmar o milagre sobre a tua vida, amém? Toma posse da tua vitória, levante sua mão para você que não aceitou Jesus, diga, Senhor Jesus, hoje eu te aceito como o único e suficiente salvador da minha alma, diga, Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, lá no céu e sela com teu sangue, para você que já aceitou Jesus, mas talvez desanimou, parou e hoje você quer fazer uma nova aliança com Deus, levante a sua mão agora e diga, Senhor Jesus, hoje eu quero fazer uma nova aliança contigo, do jeito que está, Pai, não dá para ficar, mas me ajuda a ser diferente, agir diferente, andar diferente, peça para Deus, Deus vai te ajudar agora, você crê nisso? Você crê? Deixa seu like agora, deixa seu joinha, compartilha, divulgue esse canal, mande essas orações para pelo menos cinco pessoas, ser tocadas e abençoadas por Deus ainda hoje, amém? Deus abençoe, povo de Deus, que você tenha um final de semana repleto de bênçãos, que você tenha dias abençoados aí, em nome do Senhor, que Deus te abençoe, não esquece de mandar mensagem lá no meu Instagram, Lilia Silva, tá bom? E manda mensagem lá, que eu tenho certeza que Deus vai trabalhar, amém? Um forte abraço, um beijo e fique na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço, 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 um